Esse CD é projetado pra galera que tem pressão, principalmente aqueles que a média é uma por semana, vai vendo Mais um cerezão que saiu, mais uma qualificação, mais uma produção do DJ Wagner E o arcote do DJ, Wagner, underline no calzo, arroba hotmail.com É nós aqui representando o estado do Tocantins, o estado da livre iniciativa e da justiça saciar Fazer o que? Fazer o que? Cursiu o CDzão, amigão! Pavilão Love Hits Aí um abraço a rapaziada do Grupo GBA, Grupo Baleia Ativa 5AM, 5AM aí É a galera do 27.015 Frequência Modular Aí talvez no mês de julho vai sair Malpés e Hits, Paredes Aí o Tamilan por enquanto aqui pra ajudar nas novidades um pouquinho Como eu tinha dizido antes aí, o Tamilan só os ninja que tomaram dele Só os ninja que experimentou o Tamilan Era forte hein Aí viram que ele tava forte demais, lançaram o manipulado, mais fraquinho um pouquinho Segura aí o Tamilan Love Hits Mais um CDzão da coleção de Jay Wagner A gente vai ter que ir pra 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 Segura galera da rodagem desse lindo e belo Brasil Tá vindo mais uma, tá vindo mais uma pra fazer a diferença no cerezão aí Prepara, colega